Olá amigos torcedores, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Futebol Invicto. Eu sou o Damião Cardoso e esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil. Onde toda semana eu trago aqui a história de um clube profissional brasileiro que esteja em atividade ou licenciado. Então, se você é um apaixonado por futebol e gosta desse tipo de conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal agora mesmo. E então amigos torcedores, e no episódio de hoje, vamos apresentar aqui a interessante história do trem da Esportivo Clube do estado Amapá. O trem da Esportivo Clube é um clube multiesportivo destacando-se no futebol. Sediado na cidade de Macapá, capital do estado Amapá, possui as cores preto e vermelho. O seu mascote é o maquinista. Manda seus jogos no estádio Milton de Souza Corrêa, conhecido como Zerão, localizado em Macapá. Tem capacidade para mais de 13 mil pessoas e pertence ao governo do estado. Uma curiosidade é que a linha do Equador passa entre o campo desse estádio. O seu principal rival é o Ipiranga Clube. Entretanto, possui rivalidade com outros clubes da capital. O Esportivo Clube Macapá, Santos, São Paulo, Oratório, São José, entre outros. O trem foi fundado em 1º de janeiro de 1947 por um grupo de operários. O trem foi fundado em 1947 por um grupo de operários e que fundou o trem. O trem sempre foi essa parte social e também esportiva. O diferenciado nome do clube nada mais é do que uma homenagem ao bairro onde foi fundado. Em 1950 disputou seu primeiro campeonato amapaense. Já no ano de 1952 conquistou seu primeiro título estadual, porém ainda amador. No ano de 1985, o trem conquistou seu primeiro título regional. No caso, a Copa da Amazônia, de 1985 a 1988, a locomotiva conquistou o tetracampeonato desta competição. Em 1990, o rubro-negro amapaense conquistou o quinto e último título da Copa da Amazônia. Porém, depois dessa excelente campanha a nível regional, entrou em uma escassez de títulos, não conseguindo até mesmo levantar um troféu estadual. A sua melhor campanha foi o vice-campeonato de 1992, o que lhe garantiu participação pela primeira vez em sua história na Copa do Brasil de 1993, onde foi eliminado pela equipe do Remo na primeira fase ao sofrer duas derrotas. Sem conquistar títulos, juntamente com uma crise financeira e administrativa, então, depois de terminar o campeonato amapaense na quarta colocação, em 1994, o clube decidiu se afastar do futebol profissional, pedindo licença à Federação Amapaense de Futebol, retornando ativo há cinco anos mais tarde no Campeonato Estadual de 1999. Na temporada de 2004, o clube terminou o campeonato amapaense na terceira colocação, sendo campeão do torneio qualificatório para a Série C, garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão daquele ano, a sua primeira competição a nível nacional. Terminou o campeonato na 31ª colocação entre 60 equipes participantes. Já em 2010, a locomotiva chega ao seu quarto título do Campeonato Estadual, sendo beneficiado com uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2011. Na atual temporada de 2021, o trem desportivo clube está disputando o Campeonato Amapaense, tentando conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Uma curiosidade, o Torneio Integração da Amazônia, o Copão da Amazônia, foi uma das antigas competições regionais disputadas no Brasil. Era composto por participantes dos estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O trem é o clube que mais vezes foi campeão entre todos os estados com cinco títulos. Em segundo lugar, é o Rio Branco do Acre com três títulos. Campanhas em destaque, vice-campeão amapaense em três oportunidades, 92, 2005 e 2016, e vice-campeão do Torneio Integração da Amazônia em 1980 e 2003. No ranking nacional de clubes da CBF, o rubro negro amapaense está na posição 194, com 153 pontos. Vale ressaltar que esta tabela é referente a 2021. A Locomotiva do Norte ostenta os seguintes títulos em sua sala de troféus. Penta-campeão da Copa Amazônia e penta-campeão do Campeonato Amapaense, sendo dois títulos na era do futebol amador, em 52 e 84, e três títulos na era profissional, 2007, 2010 e 2011. Ainda possui outros títulos menos relevantes. Música E então amigos torcedores, Essa foi a interessante história do trem da Esportivo Clube do Estado Amapá. Você que gostou desse vídeo, eu já lhe peço que dê um like, por gentileza compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de futebol. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você é novo por aqui. E também eu peço a vocês para nos seguir em nossas redes sociais, que é o Facebook Futebol Invicto e o nosso Instagram Futebol Invicto Oficial. Pessoal, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de estar indicando para vocês um belíssimo canal aí do YouTube, um canal que conta a história de clubes de futebol aqui do Brasil e história de clubes de futebol de todo mundo. É o canal Variedade Futebolística. Eu vou deixar aí o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Eu peço a vocês que entrem lá, se inscrevam no canal, comentem, dê like e não se esqueçam também de deixar lá uns comentários nos vídeos que você conheceu o canal dele através do canal Futebol Invicto. Tá certo, pessoal? Então, vai lá agora mesmo e conheçam o conteúdo desse belo canal. E é isso aí, amigos torcedores. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.